Queixas podem estar relacionadas à autoimagem. E muitas das gestantes, elas confundem, né? Estar ganhando peso com a gestação com gordura. Então, elas falam, eu tô gorda. E aí, eu recomendo que a gente mude essa palavra na boca dela. Você não tá gorda, você tá ganhando peso. E isso é importante, porque tem placenta, tem líquido amniótico, tem bebê crescendo. Aí, o bebê tem osso, tem massa, tem músculo, né? Ah, mas essas coisas de corpo, a gente tem que combater. Porque cada um tem o seu corpo, a sociedade que fica falando do corpo da pessoa, não sei o quê. Eu concordo com tudo isso que você tá dizendo. Mas se aquela pessoa trouxe aquilo como queixa, você não pode menosprezar a queixa daquela pessoa. Você tem que escutar o que tá por detrás daquilo. A gente precisa falar cada vez mais pra cortar mesmo a imposição, né? Dessas regras de corpo perfeito, tem que ser isso, tem que ser aquilo outro. Tudo bem, eu concordo, mas não em atendimento clínico, gente. Tchau, tchau.